A Polícia Civil concluiu um inquérito policial que apurou um homicídio cometido próximo a uma distribuidora de bebida no dia 1º de outubro deste ano em Ipatinga. Nivaldo Lopes da Rocha, de 53 anos, ele foi morto a tiros. E a Gisele tá de volta. É, Gisele, hoje cê vai, cê volta, cê vai, cê volta. E é toda hora falando de crime contra a vida, né? Ô Nico, a Delegacia de Homicídios concluiu, então, o inquérito que investigava a morte do Nivaldo Lopes da Rocha, de 53 anos, e também mais uma tentativa de homicídio contra um homem de 39 anos. Uma coletiva, hoje pela manhã, foi concedida à imprensa pelo delegado responsável, Marcelo Marinho, sobre este caso. Nico, este homicídio aconteceu no dia 1º de outubro, e de acordo com as apurações ali feitas no local, a vítima e o suspeito do caso, eles eram amigos, eles estavam nas proximidades de uma distribuidora. Este local, inclusive, funciona como uma região de bares aqui no bairro Betânia. Os dois estavam em uma mesa sentados, jogando cartas, e em certo momento, eles começaram a discutir, inicialmente, por assuntos políticos. Depois, essa discussão evoluiu para o jogo de cartas que eles estavam tendo ali, né? E em certo momento, o suspeito, ele foi até a residência dele, buscou uma arma, voltou e atirou contra o Nivaldo Lopes da Rocha, efetuou três disparos. Um dos tiros ainda atingiu um outro homem de 39 anos. O suspeito por este crime, de 55 anos, ele foi preso no dia 26 de novembro, em Cambuí, no sul de Minas, pela Polícia Rodoviária Federal, e se encontra detido no presídio de Pousa Alegre, aguardando para ser recambiado, onde, aqui em Patinga, ele deverá ser ouvido, e o caso será remetido para o Ministério Público e, posteriormente, para o Tribunal do Júri. Nico? Correto, vai responder aqui na comarca, né, Gisele? É onde praticou o delito, é assim que funciona, perfeitamente. Obrigado a Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela volta aqui no BG. Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela volta aqui no BG.